Oi pessoal, eu sou a Angélica e eu sou a Luquinha e hoje a gente vai fazer panqueca americana. Elas são super fofinhas, super fáceis de fazer, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Você só vai precisar de um bol e mais nada, vamos lá? No recipiente você vai colocar, quebrar os dois ovos. Sem casca, tá? De preferência. Adicionar o leite, então primeiro você coloca os ingredientes líquidos. Tá, agora você vai colocar o óleo. Eu quero colocar o óleo sozinho. Tá, então coloca o óleo sozinho. Obrigada assistente. E a baunilha. Eu quero colocar a baunilha sozinho. Mexe tudo. Pode. Agora você vem com os ingredientes secos. Acrescenta a farinha de trigo. O açúcar. Por último, o fermento em pó. Uau, olha que gordura está. E é só isso. Você vai mexer tudo e a sua massa está pronta. Agora a massa está pronta. Você pode esperar mais ou menos uns 10 minutos, se você quiser, para ela ficar um pouquinho mais fofinha. Mas se você tiver esse tempo. Se não tiver, você já pode fazer na frigideira, mas se você tiver, é legal esperar um pouquinho. Né, Luquinha? Enquanto isso, lava umas frutinhas, faz um cafezinho e já já nossas panquecas estão prontas, tá bom? Então, eu vou fazer um cafezinho e já nossas panquecas estão prontas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto